Do rei da Índia, diante de quem marcham mil elefantes, que vive num palácio cujo teto brilha com o esplendor de cem mil rubis e que possui no seu tesouro vinte mil coroas feitas de diamantes, ao califa Harun al-Rashid. Embora seja de pouca valia o presente que vos enviamos, não deixeis de aceitá-lo como irmão e amigo, em consideração pela amizade que vos dedicamos de coração e da qual muito nos alegramos por dar-vos uma prova. Seria para nós motivo de júbilo se nos honrasse com igual estima da vossa parte, pois julgamos merecê-la pertencendo nós à mesma categoria que pertenceis. É o que vos suplicamos na qualidade de irmão. Adeus. Consistia o presente em uma taça cravejada de rubis de meio pé de altura e um dedo de espessura cheia de pérolas perfeitamente redondas, pesando cada uma meia dracma. Uma pele de serpente com escamas do tamanho de uma moeda de ouro e que tinha a propriedade de preservar de doenças os que sobre ela se deitassem. E cinquenta mil dracmas de aloés com trinta grãos de cânfora. Tudo isso acompanhado de uma escrava de estonteante beleza e de vestes inteiramente cobertas de joias. O navio zarpou. Após longa e feliz viagem, chegamos a Bassorá, de onde voltei a Bagdá. A primeira coisa que fiz ao chegar foi desincumbir-me da missão que me fora confiada. Peguei a carta do rei de Serendib e apresentei-me à porta do comendador dos crentes, seguido da bela escrava e acompanhado por pessoas da minha família que levavam os presentes. Expliquei o motivo que me levava ao palácio e imediatamente me conduziram à presença do califa.